Tô bebendo demais Tô saindo demais Obrigado, hein? Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Felipe, o que foi, velho? O que foi, cara? Cerveja quente, aí é pra acabar, né? Pacheco! Cerveja quente é pra acabar! Cerveja quente é pra acabar! Mulher carente é pra pegar! Homem com homem nós não vamos criticar Quanto mais eles se amam, mais mulher pra nós beijar! Aô, Pacheco! Cerveja quente, parceiro, é pra acabar! E mulher carente, Reis, é pra acabar, né? Cerveja quente é pra acabar! Mulher carente é pra pegar! Mulher carente é pra pegar! Homem com homem nós não vamos criticar! Quanto mais eles se amam, mais mulher pra nós beijar! Mulher carente é pra pegar! Quando eu saio na noitada e peço uma gelada, não tem! É pra acabar! É pra acabar! Comprei um carro a prestação, para a minha situação, pra mulherada melhorar! O meu carro foi roubado! O meu carro foi roubado com seguro atrasado, é pra acabar! Cerveja quente é pra acabar! Cerveja quente é pra acabar! Homem com homem nós não vamos criticar! Quanto mais eles se amam, mais mulher pra nós beijar! Fala pra mim, Regis, o que que eu faço pra esse meu coração de lata parar de sofrer, rapaz? Vou te falar, viu, Pacheco, só bebendo demais, parceiro! O puxa-saco do patrão ganhou bonificação, é pra acabar! O teu amigo galã, tá pegando a tua irmã! Aí é pra acabar, hein, velho! Aí, mano, não, né? A mulher tá estressada, a sogra foi desprejada e não tem onde morar! A jararaca criou a aça, tá indo morar lá em casa! Daí é pra acabar de vez com tudo, né? Cerveja quente é pra acabar! Mulher carente é pra pegar! Homem com homem nós não vamos criticar! Quanto mais eles se amam, mais mulher pra nós beijar! Cerveja quente é pra acabar! Mulher carente! Ai, a gente adora e beija o dia inteiro! Homem com homem nós não vamos criticar! Quanto mais eles se amam, mais mulher pra nós beijar! Cerveja quente é pra acabar! Mas essa tá boa! Aplausos! 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 Aplausos!